Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, mais uma dica de química, propano C3H6, esse propano aqui possivelmente o enunciado já começa errado, o propano é o CH3CH2CH3, seria o propano naquilo ali, a fórmula dele é C3H8, mas aí deve ter sido o erro da própria questão, continuando, mas aqui não vai atrapalhar o raciocínio da questão, é um dos componentes do gás de cozinha, o número de mols de propano contidos em 3,01 vezes 10 a 22 moléculas dessa substância é igual, ele quer saber quantos mols tem nessa quantidade de moléculas, então a relação que você vai lembrar é que 1 mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa, como ele está falando de moléculas, é 1 mol de moléculas de propano, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano, e aí ele quer saber quantos mols, então aqui vai ser o X e do outro lado vai ser o 3,01 vezes 10 a 22, então aqui é 22, então aqui é a regra de 3,03, aqui você passa o 6,02 multiplicando o X e o 1 multiplicando 3,01 vezes 10 a 22, logo o X é 3,01 vezes 10 a 22, eita, vezes 10 a 22, opa, vezes 10 a 22, dividido por 6,02 vezes 10 a 23, isso aqui vai dar, eu já fiz a continha aqui, já dá 0,05 vezes 10 a menos 1, e a gente vai ter que converter esse número, vamos dizer assim, em notação científica, 0,05 vezes 10 a menos 1, em notação científica ficaria 5,0, quando você passa a casa para a direita da vírgula, corre uma vírgula para a direita, esse número aqui diminui em 1, então vai ficar menos 2, então o nosso gabarito é a alternativa letra A, quer dizer que 3,01 vezes 10 a 22 moléculas do propano tem 5 vezes 10 a menos 2 mol, já que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de propano, então essa foi a dica, dica de química, a gente volta na próxima e até mais! Tchau! Tchau!